É o comando, irmão, e o comando é nóis, e eu sou o frente, tá caro? Fechar com nóis, fechar com nóis Aí, lembrando a minha rapaziada de dedo do jacaré Minha rapaziada de dedo do manguinho Alô, Mandela, alô, Arará Alô, complexo do alemão Gira, cruzeiro, alô, chatuba, o ponte da grota Não esqueça a rapaziada da Kelso Rapaziada da cidade alta, pica pau, cinco boca Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Alô, Artais, Cesarão, Caro e o Rolho Pode se preparar que hoje tem guerra contra os DC Granada vai vir, e o montão dele sutil vai morrer GD no rajadão, não, o cabelo tá pegado Eu só saio daqui pra ver melhor porra do aço É hoje que eu vou me divertir com os alemão Mas eu só saio daqui Eu vou falar, deixa um aviso aqui, qualquer dia vamos pular lá dentro do agarrinho O bagulho é desse jeito, quem tá falando é o magrinho Qualquer dia também vamos pular dentro do amarelinho Eu vou te dar uma ideia, escuta eu vou dizer Copolado, revoltado, cusfinhado, tcp Vou te dar só um recado, escuta eu vou falar Eu não gosto de terceiro, muito menos adegar Esse é o DJ Willian, só faltado preparado, geral se posiciona Pegando os amaneiros, na mochila cheia de bomba Nós já nascemos um pecado, boladão, desde pequenininho Criado chapadão, cinturão tá ligado, pra vocês eu vou dizer Desde pequenininho, eu trabalho PFP Aí, 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 deixa eu falar É o Batati É o Batati É o Batatá É o Batati Olha só Como tu falou, nosso bonde foi a luta Bonde do bacalhau é nós que manda na vacuna Deixa eu falar pra tu, deixa eu falar pra você Bocadinha tá de volta, cavafo no FP Deixa eu te falar Aqui rola a G100 É o bonde do Chapadão e o bonde lá da Peia MC Magrinho, tão filão da assistenta Peguei a carga com o gerente, hoje eu vou traficar Se é noite, dia, de pé no plantão Se a barra come, de repente, hoje eu tô muito crazy Barulho, H1, golzinho Barulho, place, place Fuzil bolado de pistola e o contê na cintura Metubal, eu metubalapá Na viatura, na viatura, na viatura, na viatura Com o pente sem nossa canção Na viatura, na viatura, na viatura Tipo isso, use você pra escutar Deixa ele vir que eu vou caputar Assim agora DJ Willian que pediu O magrinho representa Pistola de fuzil Vou te dar uma ideia Olha só que eu não me iludo Como o pombo falou Pode acreditar que nós tá junto Vou te dar uma ideia Então presta atenção Aqui é o magrinho com o William A mesma conexão Eu vou te dar-lhe um papo Escuta isso daqui Geral sabe que nós é relíquia, é claro No lambarim Deixa eu falar, dizer Vou falar pra tu Sou relíquia do milim Lá na boca do azul Sou relíquia dos moleque Escuta que eu te falo Sou relíquia do pão bim e claro do bonde da Vasco Vou te dar uma ideia Então muita atenção Vou representar aqui o magrinho da boca do pão de lão Assim, 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 ó O crime é vida louca E a barra come solta E o jacaré Vai, vai, vai O crime é vida louca E a barra come solta Mangue é relíquia, volte do papai O crime é vida louca E a barra come solta No mangue em nós é relíquia do papai Aí, ó Que saudade Que saudade Que saudade do papai Que saudade Que saudade Que saudade do papai Que saudade Que saudade Eu canto, eu represento Eu sou relíquia sagaz Mó tempão daqui no peito Guardado o mal no papai Vou te dar uma ideia Tô querendo saudar Saudade Eu também tenho Dos moleque do arará O monte lá do manguim Tá aqui no meu coração Dos moleque lá do jaca Lá na boca do futão Não se esqueça Dos moleque que representam Na boca da beira Eu vou te dar-lhe um papo Eles não são de bombeira Eu não esqueço o pão de não E a boca da amendoeira Isso é rimor na hora Escuta, eu falo pra tu Isso é me se magriou As bomba no cu Tem mais uma Aqui eu comecei Pra finalizar Sou foda Na troca, tisco o lance No peco, na giela Eu sou sinistro Atirador, gelice do mangue Eu sou bandido No escuro eu sou o perigo Atirador Na troca com brindade Os filha da pute Que sou Vou te dar-lhe um papo Então tu não se esqueça O pão de do papai Joga as peças na mesa Não esqueça Eu sou relíquia E te falo de novo É o pão de do papai Logo após veio o caroço O pão de continua Escudo é o seguinte Traficamos em 2010 até 2015 Eu vou te dar-lhe um papo Eu falo pra vocês Agora não voltou Vai entrar já 2002 Eu vou te dar-lhe um papo Eu não vou te caô O bonde do mangue Sangue do papai Não vai ser Eu sou o brindade J O brindade J Da cidade A CIDADE NO BRASIL